Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ela gemeu quando eu botei dentro, vou catucar dando tapa no vento Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD, pra subir adrenalina, devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD, pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro, vou catucar dando tapa no vento Vou catucar dando tapa no vento, vou catucar dando tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, vou catucar dando tapa no vento Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD, pra subir adrenalina, devagarinho ela vai pra cima Doutor Precisa, o trator da Brigadeira Duas doses, bebida rosa, de salto alto, Prada Milano toda sensual Será que ela é do Job? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que você esconde embaixo dessa barra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça E ver se tu quer me ter Tem que me acompanhar Que minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Marca a presença na copa Antes eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinca Na minha cama ela faz coisa linda Vem com mais duas amiga ainda Palhaçada Todas que você quiser são bem-vindas Ela sempre tá as minhas preferidas Tem um can que tem bebida Sei o que você precisa Duas doses, bebida rosa, de salto alto Prada Milano toda sensual Será que ela é do Job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que você esconde Embaixo dessa barra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Gostosa demais A roupa que ela usa em casa É mais bonita Caça de dia de baile Enquanto uma senta sorrida Outra tá chorando São fases e fases Eu ganho essa mina Quando perco a vergonha Sou tímido, mas sou ligeiro Um garoto tranquilo Não bebe nem fumo Mas adora transar o tempo inteiro O fetiche de balando é dinheiro Desce e sobe com a mão no cabelo Desfecho da noite é em casa E ela jogando pra mim Joga, 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 joga Todas elas são atriz Elas jogando pra mim Algumas ganham começo Outras não atuam no filme E o fim é sempre triste Luan Cidês Gostosa, bebida rosa De solto alto Prada Milano, toda sensual Será que ela é do Job? Tava na França Bebendo numa praia em Dubai Quero saber o que cê esconde Embaixo dessa barra Quero te ver pelada Despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Se essa dona me deixar Não vou economizar Vou trovar a noite inteira Eu vou Vodka não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou A resenha é na minha chola Luan Cidês Hoje nós tá se envolvendo até o amanhecer A resenha é na minha chola A resenha é na minha chola Não vai durar Não vai durar Não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou A resenha é na minha chola O uísque na guia O uísque na guia Hoje nós tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi convidado Quem foi convidado cola Traz mina pra beber Eu tô inventando agora Essência de prazer Então cola que cê sabe que hoje é tudo nosso Tudo nosso Botaram todos essa nave que hoje é show de Fox Show de Fox Fazendo energético pra essa madrugada Mesmo sendo tesouro eu não tô valendo nada Essas mina comigo combina Tipo droga dela me vicia Rebolando essa bunda pro lado e pro outro me xinga Mostrando a calcinha E a maquinha no seu sutiã Já sabe que a resenha é até de manhã Então cola comigo que hoje eu tô bandido Vem dar um pedido no seu do Juan A resenha é na minha chola O uísque na guia Hoje nós tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi convidado cola Traz mina pra beber Eu tô inventando agora Essência de prazer E a resenha é na minha chola O uísque na guia Hoje nós tá se envolvendo até o amanhecer Quem foi convidado cola Traz mina pra beber Eu tô inventando agora Essência de prazer O meu parceiro galeguinho dos importados estourado É o melhor que tá tendo hein Alô JG Supermark É nóis Alô Jonathan Alô Lua Almeida Sucesso É o trato da bregadeira Que figura que é madeira Toda pressão Se liga aí ó Pois se quiser roncar pra nós Vai ter que ter avião só Homem caviar Tem poste de coleção O peão de ladrão Com as gata do caixa O tirão de bunda Tempo da hidromassagem Nós tem a mensatilidade Nós agimos sempre pelo certo posturado e traste Pois se leva uma com nós sozinhos se estrepa Nós segue a frase que quem fecha fecha Quem não fecha entra na flecha O JG na quebrada Vamos fazer um peão Buscar a melhor garrafa Bebê Atraga dentro do navão Se o rumo é leste ou oeste Nós sabe de ponta a ponta Rodando a capital no dia a dia Na responsa Sempre na disciplina Fogada é só mais calça Nós sabe da saída E qualquer lugar da quebrada E boy Avisa que quem tá é nós A mais gata quer colar com nós É o moleque do sem limite Sem medo de gachar dinheiro E fogar pela city Boy Avisa que quem tá é nós A mais gata quer colar com nós É o moleque do sem limite Sem medo de gachar dinheiro E fogar pela city Aham Pois se quiser roncar pra nós Vai ter que ter avião só Comer caviar Tem coche de coleção Puro por pião de ladrão Com as gata do caixa Um tirão de bunda Dentro da hidromassagem Nós tem a versatilidade Nós agimos sempre pelo certo Costurado e traste Pro se levar no ar Com nós sozinhos Se estrepa Nós cega a frase Que quem fecha Fecha Quem não fecha Entra na flecha O jejeite na quebrada Vamo fazer um peão Vamo fazer um peão Buscar a melhor garrafa Bebê Atraga dentro do davão Se o rumo é leste ou oeste Nós sabe de ponta a ponta Voltando a capital No dia a dia Na responsa Sempre na disciplina Fogado é só mais calça Nós sabe entrar e sair De qualquer lugar Da quebrada Boy Avisa que quem tá É nóis A mais gata Quer colar com nóis É o moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro E foca pela city Boy Avisa que quem tá É nóis A mais gata Quer colar com nóis É o moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro E foca pela city Vai balançando Vai balançando Vai Tá gostosinho Mas vai Já tô sabendo Que você tá me querendo E já tô vendo Que a gente combinou Vou confessando Aqui é sem sentimento É só botada Colocada Tchau a boa Não vai no chão Batendo com a bunda Com a bunda No chão batendo Com a bunda Com a bunda Batendo com a bunda E os boys vai pegando a visão Batendo com a bunda Com a bunda No chão batendo Com a bunda Com a bunda Batendo com a bunda Com a bunda E os boys vai pegando a visão 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 Aham 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 Tô de pressão Pra bater no paredão Pra brocar no paredão É o trator da bregadeira Repertório novo Vem que vem Já tô sabendo Que você tá me querendo E já tô vendo Que a gente combinou Vou confessando Aqui é sem sentimento É só botada Colocada Tchau a multão Vai no chão Batendo com a bunda Com a bunda No chão Batendo a xereca Vai vai Batendo com a bunda Com a bunda E os boys vai pegando a visão Batendo com a bunda Com a bunda Com a bunda Com a bunda Batendo com a bunda De frente do paredão Bota a mão no joelho Vai vai Batendo com a bunda Com a bunda Com a bunda Com a bunda Vai Dale que 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 dale Alô paredão Loqueta tamo junto Paredão Tsunami Tamo junto MC Rogerinho Tô do pressão Pra bater no coração Daquele jeito Aham, 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 aham Eu vi que me mandou mensagem Me diz não ter saudade Orgolho e vaidade Sente que sente minha falta Implora pela volta E mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo Mas elas são só duras Quando ninguém do povo sabe Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual a noite passada Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual a noite passada Sai do quarto na ponta do pé Entra no carro te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, é, é Sai no sapato e não faz barulho Esse nome expanda o bagulho Quatro da manhã e aumento o pé Sai do quarto na ponta do pé Entra no carro e te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, é, é Sai no sapato e não faz barulho Esse nome expanda o bagulho Quatro da manhã eu puto o pé Tô depressa Falando de amor Eu vi que me mandou mensagem E disse eu ter saudade, orgulho e vaidade Senti que sente minha falta Imploro pela volta E mesmo assim me solta Ouvi que quer viver de novo Mas elas são só duras Quando ninguém do povo sabe Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordado Vamos passar essa noite igual a noite passada Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordado Vamos passar essa noite igual a noite passada Sai do quarto na ponta do pé Entra no carro e te faço mulher Te ofereço um trato e um cafudé É, é, é Sai no sapato e não faz barulho Vem se não me expanda o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Sai do quarto na ponta do pé Entra no carro e te faço mulher Te ofereço um trato e um cafudé É, é, é Sai no sapato e não faz barulho Vem se não me expanda o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé É, é, é 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 É, 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 é Doutor, presição Esquece o véi e vem sentar aqui no dovinho daquele jeito Vou te levar pra mim, vou esquecer que você Morou três anos lá no cabaré Hoje eu tô no corte de cana e você com véi da lancha Ele te banca, paga o cabelo, a tatuagem, a maquiagem E você só dá vontade de fazer bem gostosinho com seu bozinho Deixa o véi, senta aqui bem gostosinho, o que tu quer tá em mim Só botar tá violenta do novinho Deixa o véi, senta aqui bem gostosinho, o que tu quer tá em mim Só botar tá violenta do novinho Deixa o véi, senta aqui bem gostosinho, o que tu quer tá em mim Só botar tá violenta do novinho Deixa o véi, senta aqui bem gostosinho O que tu quer tá em mim? Só botada violenta do novinho Vou te levar pra mim Vou esquecer que você Muro três anos lá no cabaré Hoje eu tô no corte de cana E você com o véi da lancha Ele te banca Paga o cabelo, a tatuagem, a maquiagem E você só na maldade de fazer bem gostosinho Com seu boizinho, deixa o véi Senta aqui bem gostosinho O que tu quer tá em mim? Só botada violenta do novinho Deixa o véi Senta aqui bem gostosinho O que tu quer tá em mim? Só botada violenta do novinho Deixa o véi Senta aqui bem gostosinho O que tu quer tá em mim? Só botada violenta do novinho Deixa o véi Senta aqui bem gostosinho O que tu quer tá em mim? Só botada violenta do novinho Vai nesse balanço Pena o movimento Vai nesse balanço Vai, vai, vai É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só meto a cara com as que não tem coração Coração Sentimento tá calejado com tanta decepção Eu vacilei De acreditar nesse maldito falso amor Com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta tem vara Pra ser dedo que você deixou Juan Cibiaz Choco louca bem devagarinho Garota Bate a bunda forte aqui em mim Ô moça Choco louca bem devagarinho Garota Bate a bunda forte aqui em mim Daquele jeito Vai Eu vacilei De acreditar nesse maldito falso amor Com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta tem vara Ser dedo que você deixou Ô moça Choco louca bem devagarinho Garota Bate a bunda forte aqui em mim Ô moça Choco louca bem devagarinho Garota Bate a bunda forte aqui em mim Ô moça Choco louca bem devagarinho Garota Bate a bunda forte aqui em mim Ô moça Choco louca bem devagarinho Garota Bate a bunda forte aqui em mim Falou meu parceiro Daniel Cedês, tamo junto Meu parceiro Vitor Caio e nós DJ Thiago Mix Falou Thiago Download, tamo junto Essa daqui é sucesso Pisada de Barão Agora a contratora, aquele jeito Que novinha louca, safadinha me olhando Ela tá mostrando a sua maquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai na frente do paredão Ela quicando pro pai na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar na onda do fundo Sento rebolando, te olhando, te esticando Tu vai me botando, sacando, e eu vou sentar Sento rebolando, te olhando, te esticando Tu vai me botando, sacando, e eu vou sentar Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Oi, vai, DJ me botar Alô, paredão, tropa de elite, tamo junto Diferente Santana, é nóis Alô, filho do trato, alô, Júnior Que novinha louca, safadinha me olhando Ela tá mostrando a sua maquinha, eu tô gostando Quando ela me olha desse jeito eu fico louco de tesão Ela sentando pro pai na frente do paredão Ela quicando pro pai na frente do paredão Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar Com o meu rebolar, te deixo louco Tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar na onda do porto Sento rebolando, te olhando, te esticando Tu vai me botando, sacando, e eu vou sentar Sento rebolando, te olhando, te esticando Tu vai me botando, sacando, e eu vou sentar Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Oi, vai, gente, me bota Alô, meu parceiro, gel Alô, a barbearia daquele pique Vai, que vai Alô, coala, bradas Coala, bradas Toma Vem, 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 vem Ó Todo pressão Repertório novo aí, ó Vem comigo, vem A gente conversa Sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende Seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta Como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde soube Com quem eu saí Mas o compromisso é dificante É muito casal fingendo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingendo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Uhul, 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 uhul A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde soube com quem eu saí Na sua compromisso edificante É muito casal fingendo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingendo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Doutor Pressão O Trator da Brigadeira Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, só me assiste Eu nunca paro só porque ela insiste 202, era a nossa suíte Aham, o MCD é o melhor do som Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço pra assistir Vou descer pra te ver chegar no fim Só ela que sabe fazer assim Tira essa calcinha e dá pra mim Tira essa calcinha e dá pra mim Não sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco Como você gosta Me fala seu voz Seu voz frutifo de senhora pra acabar Sempre me afoda Manda ela se entregar de volta Eu rasguei sua calcinha rosa Fiz pra ficar na sua memória Sei da sua intenção só pelo jeito que ela encosta Desse jeito que ela encosta Me faz falar que isso é foda Se eu quiser te fuder de novo eu sei que você gosta Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, só me assiste Eu nunca paro só porque ela insiste 202, era a nossa suíte Aham Gêmea pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé só pra assistir Desce com meu pé só pra assistir Desce com meu pé só pra assistir Vou descer pra te ver chegar no fim Só ela que sabe fazer assim Tira essa calcinha e dá pra mim Tira essa calcinha e dá pra mim Eu sou fácil mas pra você sim Puto cafajeste cara de bandido Marquete de quadro Cara de anjo e a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita perigosa Cara de anjo e a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai sentar com força Essa raba cabulosa Cabulosa Todo pressão Outro amor pra brigadinha O cafajeste cara de bandido Marquete de quadro O jeito que elas gostam Os playbob odeia as partes que é perigo Sobe o serrão pra roça no pior A vida bandida é o que elas querem A adrenalina de viver intensamente Cortando o asfalto na XRE Sonho de bandida é viver perigosamente Maldita perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Maldita perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada gostosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai sentar com força Vai sentar com força com essa raba cabulosa Vai sentar com força com essa raba cabulosa 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 Doutor Pressão Outro ator Pra brincadeira Repertório do Ela é maliciosa E gosta de sentar com força Novinha Sabé Cabu do louco Ela quer se envolver E quer jogar pra tropa toda Então se prepara que eu vou te botar garota Eu vou te botar garota Flickish, flickish, onda Flickish, onda Cachorrona, cachorrona Flickish, flickish, onda Flickish, onda Cachorrona, cachorrona Ela é maliciosa e gosta de sentar com força Novinha, sapeca, muito louca Ela quer se envolver e quer jogar pra tropa dura Então se prepara que eu vou te botar garota Eu vou te botar garota Flickish, onda Flickish, onda Cachorrona, cachorrona Então flickish, onda Flickish, onda Cachorrona, cachorrona Flickish, onda Flickish, onda Cachorrona Cachorrona Não flickish, onda Flickish, onda Cachorrona Cachorrona O nome saquendo do pressão Trato da bregadeira Segura que é bandeira Pra bater no paredão Pra brocar no paredão A humildade é a essência da vida Então viaja na letra dessa música aí Na escola da vida aprendi Como chorei e sofri Do sonho eu persisti Não desistiria de lutar Vem muita gente subir Mas vi o mesmo cair Por humilhar e ferir Quem quis só te ajudar Pra alcançar o sucesso Eu tive fé, fui a lutar Não mudei minha conduta Nem meu jeito de ser Botar um papo na boa Quer conhecer uma pessoa Ou dar a ela dinheiro Olho da fama e poder Ela esquece das origens Esquece de onde veio Só que é glambo e área VIP Se tem flecha e tá no meio Só que ela esquece Que tudo que sobe e desce Ela precisa entender Que o que desce vai morrer Eu tô testado há um tempão Não caí de paraquedas Quanto maior é a altura Dolorosa é a queda A vida é tipo roda gigante Então pra que esculaste? Hoje você tá em cima Amanhã tá embaixo Esse meu Deus que me guia É a melhor saída Porque a humildade é a essência da vida A humildade é a essência da vida Na escola da vida aprendi Como chorei e sofri No sonho eu persisti Não desisti de lutar Vi muita gente subir Mas vi o mesmo cair Por humildar e ferir Quem quis só te ajudar Pra alcançar o sucesso Eu tive fé Fui a lutar Não mudei minha conta Tem meu jeito de ser Vou dar um papo na boa Quer conhecer uma pessoa Vou dar a ela dinheiro Olho da forma e poder Ela esquece das origens Esquece de onde veio Só que é gambo e área viva Se tem flecha e tem flecha no meio Só que ela esquece Que tudo que sobe e desce Ela precisa entender Que o que nasce vai morrer Eu tô na estrada há um tempão Não caí de paraquedas Quanto maior é a altura Dolorosa é a queda A vida é tipo roda gigante Então pra que esculacho Hoje você tá em cima Amanhã tá embaixo Esse meu Deus que me guia É a melhor saída Porque a humildade é essência da vida A humildade é a essência da vida A humildade é a essência da vida A humildade é a essência da vida Tá à venda aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Vai, vamos lá Daquele jeito Tá à venda aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Joga baixinho, vai Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Joga pra cima e vai É o EP de carnavral do trator da bregadeira Segura a queimadeira É tudo ao vivo, hein Então vai Tá com os cãzinhos Daquele chetinho Doutor Plissão O trator da bregadeira E amanheceu não vi você O que que foi que aconteceu, amor? Ontem era eu e você Mas vi que hoje tudo acabou A culpa é sua De acreditar no papinho das suas amigas Mas tá suave, vai que a vida continua Cê vai chorar quando me vê encontrar na rua E vai se arrepender Tu vai se arrepender Por acreditar nas suas amigas Que só quer me dar Só fez te enganar Pra poder sentar Só na maldade o trator vai pegar Vou pegar mesmo Eu vou pegar Só na maldade o trator vai pegar Vou pegar mesmo Eu vou pegar Só na maldade o trator vai pegar Vou pegar mesmo Eu vou pegar Só na maldade o trator vai pegar E amanheceu não vi você O que que foi que aconteceu, amor? Ontem era eu e você Mas vi que hoje tudo acabou A culpa é sua De acreditar no papinho das suas amigas Mas tá suave, vai que a vida continua Cê vai chorar quando me vê contra da rua E vai se arrepender, tu vai se arrepender Por acreditar nas suas amigas Que só quer me dar Só fecha e engana pra poder sentar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Vou pegar mesmo, eu vou pegar E só na maldade o trato vai pegar Carregar, carregar, carregar Mano não vem querer seguir meus passos É que eu faço parecer fácil E agora tô blindado ou prateado Qualquer coisa beba, a gente dá fogada e jet ski Sai do porto e só para na costa do mar, fim Já deixei a nossa espera, uma macerate Vários dolas, vários euros e vários quilates Qualquer coisa beba, a gente dá fogada e jet ski Sai do porto e só para na costa do mar, fim Já deixei a nossa espera, uma macerate Vários dolas, vários euros e vários quilates Transe em alto mar, olha o tubarão Nossa, só por si, baby, tô mergulhadão A mais de cem no jet, eu e ele é fete A gente tem vergonha, tem a churriete E na garupa do jet, outra minha trezenta Sua bunda balança, baby, câmera lenta Na garupa do jet, outra minha trezenta Sua bunda balança, cabelinho na régua Trajadão, chuva de pepeca, malvadão Enche o copo dela, num bailão Embrazada num baile de copão na mão Acelerei o jet, trezento por hora Se eu mandar o papinho, ela vem agora Sentando pra mim, do jeito que ela adora Esse flow inovador ainda vai fazer história Sai de Salvador e para lá em Malibu Lá tem uma festa pra nós, o whisky Red Bull Embraz a noite toda, leva a gata loira Empina o bumbum no jet e mostra a boba Na casa de praia rolou uma putaria Um coroa procurando sua filha No meio da multidão ela ficou perdida Não posso fazer nada, ela escolheu essa vida Meu pescoço congelado, tem atisada no cote Ela perde tapada e quatro, quer curtir comigo a noite Você deve tá bolado, porque o bonde é prateado Porque todo é mais brabo, porque vestir igual doce Meu foco no pódio, hoje eu tenho imposta Avisa pros meus manos, que esse mundo é nosso Meu foco no pódio, hoje eu tenho imposta Avisa pros meus manos, que esse mundo é nosso Eu só trabalho com dinheiro alto Mano não vem querer seguir meus passos É que eu faço parecer fácil E agora tô blindado ou prateado Qualquer coisa beba, a gente dá folga de jet ski Sai do porto e só para na coxa do mafim Já deixei a nossa espera, uma macerade Vários dola, vários euros e vários quilates Qualquer coisa beba, a gente dá folga de jet ski Sai do porto e só para na coxa do mafim Já deixei a nossa espera, uma macerade Vários dola, vários euros e vários quilates Aham Daquele jeito, daquele pique Alô, Samp, é nóis, hein Aja, 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 ajo jego Ánh 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 Orio Jumbo Orio Jumbo